Muito bom dia, Marcão. Bom dia, Brunetto. Bom dia, ouvintes da Rádio Independente. Uma alegria muito grande poder estar aqui trocando ideias e informações no penúltimo dia de 2023. Obrigado pelo convite. Uma honra, Marcão, a nossa te ter aqui conosco. Já estava há muito tempo, falei para o Marcão esses dias. Eu tenho a satisfação de poder fazer o convite para um, máximo dois convidados por mês aqui nessa bancada. Eu já tinha muito tempo que eu queria conversar com o Marcão. O Marcão é uma figura carismática, uma liderança aqui da nossa região. Tenho certeza que a gente vai, de forma bastante resumida, o nosso tempo voo aqui poder passar um pouco da trajetória da vida profissional e pessoal também do Marcão, aqui nos microfones da Independente. Ele que é quase sócio nosso aqui. Já tem investimento conosco aqui, Marcão, há quantos anos? Mais de 30. Mais de 30, né? E esse microfone não é tão novidade para ti também, né? É, na realidade, para quem nasceu lá no interior, né? Há 61 anos atrás, lá atrás a gente nunca imaginava de... Era um sonho, porque só tinha aqueles radinhos à pilha, né? E um dia ter a alegria e a oportunidade de poder estar aqui ao vivo, contribuindo um pouco com os ouvintes, né? Legal. Mas feliz por ter chegado até esse patamar, mas com certeza com muito trabalho e dedicação, Bruno. Certamente sim, Marcão. Eu trago sempre nesse primeiro bloco um pouco da... Olha, acho que dificilmente... Nós vamos falar depois sobre a questão dos envolvimentos também diretos do Marcão. Hoje presidente do nosso clube esportivo Lajadense, assumiu agora há pouco tempo, com participação em entidades, em clubes aqui da nossa região. Me arrisco até dizer que tu é muito conhecido aqui na região, mas vamos passar um pouquinho aqui da questão mais pessoal, e a gente sempre traz isso nesse primeiro bloco, Marcão. Tu és natural de onde? Picada São Gabriel, Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Lá do Quinze. Lá do Quinze, tá? Terra do nosso amigo Moisés Eli. Isso. É, cabelo. A gente conhece o pai dele, jogamos futebol junto. Jogaram futebol junto. Bons tempos. Tu chegou a ver o Moisés jogando futebol ou não? Eu tive a grata satisfação de ver ele, inclusive ele prometia muito, e teve, eu acho que no Inter, na época, nunca, mas depois por uma decisão pessoal dele, eu acho que o profissional, ele optou por seguir por outros caminhos e eu acho que foi assertivo, né? Porque hoje é um grande profissional da comunicação. Mas jogava alguma coisinha ou não, Marcão? Não, ia bem, ia bem, ia bem. Era no sangue da família, né? Os irmãos, os primos, todos eram bons jogadores de futebol. Certo, muito bem. Marcão, há quanto tempo já de CB? Nós vamos falar depois sobre isso, são mais de 30 anos, né? É 30, agora em 2024, estaremos comemorando 35 anos. 35 anos em 2024, é o tempo passa, né? O que que tu traz lá da tua origem? Depois vamos falar um pouquinho sobre família também, tu que empreende num ambiente bastante familiar, né? Mas o que que tu traz lá da tua infância, que tu não abre mão nos dias de hoje, nesse mundo tão competitivo, tão danado que a gente vive aí fora? Acho que o principal era a ajuda mútua entre as famílias e os vizinhos, porque existia uma distância muito grande, e a comunidade era o que fortalecia os vínculos. Então, acho que por isso que eu tenho isso muito dentro do meu sangue, por estar envolvido em muitas entidades, acho que eu puxei lá de trás, da família do meu pai, da minha mãe, e o envolvimento comunitário, e através desse envolvimento que as comunidades cresciam. Então, isso acho que é bem forte em mim hoje, o que eu aprendi, eu trouxe lá de trás, justamente esse envolvimento, porque eu acho que juntos a gente é mais forte. Perfeito. Quando tu começaste a empreender no segmento, depois nós vamos falar bastante sobre o que que envolve a CBM, né, Marcão? Tu idealizava empreender e seguir o teu caminho profissional em família? Na realidade... Com a tua família? O meu sonho de abrir o meu primeiro negócio foi aos 14 anos. Aos 15 anos eu já tinha uma planta para construir uma loja de conselho de bicicletas embaixo, e em cima seria a minha moradia. Mas isso, a gente morava no interior, meus falecidos pais tinham terenos na cidade, eu já tinha projetado, já tinha feito uma planta lá para... Só que isso acabou não se concretizando lá atrás, né? Eu acabei depois pela dificuldade... Era uma família humilde do interior, meu pai era um misto de agricultor e trabalhava também no setor metalúrgico, e eu mais ou menos segui inicialmente esses mesmos caminhos, trabalhando com tambo de leite, que eram de porco, aviário, na agricultura, e depois fui para a empresa que meu pai trabalhava, que era a metalúrgica antiga, extinta metalúrgica cruzeiro S.A. Depois acabei de trabalhar um pouco depois na fábrica de chocolates Natala, popular Hensky, né? Aprendi muito lá, né? Então foi mais ou menos com esse viés. Mas o meu grande sonho era ser atleta profissional, né? Desde também dos 14 anos. E aquilo foi se construindo aos poucos. Eu não fui nem a oito e nem a oitenta, fiquei mais ou menos ali no meio, né? Como a dificuldade da comunicação chegar no interior na época era muito grande, né? Porque se tinha um radinho à pilha, e você, quando jovem, não tinha direito a escutar, que era a prioridade dos pais, né? O filho tinha que... Quando muito, tinha uma cartilha em preto e branco, lá quando a gente recebia da escola, que você sabia um pouco mais do mundo. Teu pai já ouvia independente naquela época? Ouvia, ouvia. Faleci do seu Lauro Matias Miller, sim. Era praticamente uma das poucas estações que se tinha acesso lá no interior, né? Sim, certo. Bons tempos. Bons tempos. Marcão e família, né? Eu trago um pouquinho disso e que bom a gente poder falar sobre isso agora, quando a gente está encerrando o ano também desafiador. Tu é casado, tem duas filhas, né? Isso, a Duda e a Dani. A Duda e a Dani, né? Isso. Coloradas? Ah, elas duas e a mãe são... Doentes Coloradas. Eu também sou, só que... Eu acho que isso é muito pela parte do viés mais comercial. Outra vez por cultural meu, eu penso assim, eu defendo muito as coisas locais, se o Inter não representa o Estado, eu vou torcer para o Grêmio, porque eu penso nesse lado assim. Ou pelo lado comercial, se o Inter perdeu, tem 50% da população que está para baixo e o Grêmio ganhou, eu como varejista tenho a possibilidade de vender, porque vai ter 50% da população feliz da vida e propensa a investir e a comprar. Não tem nenhum problema que a gente tenha um time, né? Não, não. Agora, na hora de torcer um pouco mais afim, tem que avaliar o que pode e o que não pode. Mas eu, Bruneto, eu defendo muito dentro das entidades, a gente tem que defender e se fortalecer localmente. Claro. É, olhando Lajado, Valtacuari, o Estado e o país. Hoje existe, principalmente na nova geração, uma cultura muito de comprar, sei lá, Shopping, China e coisa e tal. E aí, quando eu vou discutir, muitas vezes tem empresários que também entram nessa linha, né? Nós não deixamos nada aqui para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a segurança, quando se compra de fora, ou praticamente quase nada, né? Então, às vezes, o ganho que a gente acha que ganhou, comprando 5% mais barato lá fora, você não deixou algo para a educação e para a saúde aqui, que são fundamentais para a gente, como nação, poder evoluir. Com certeza, é. Exatamente, esse é o melhor caminho. Marcão, a gente traz aqui, é uma alegria para a gente, ainda mais no último dia do ano, receber a Tamara, né? Tamara Mixo, nós falávamos do Moisés antes, a esposa dele, tá? Esposa do Moisés ali. Nós perguntei para o Marcão se o Moisés jogava uma bolinha ou não, e se ele conhecia ele quando ele era atleta. E ele disse que sim, tá? Então, o Moisés está em alta aqui conosco agora de manhã. Eu conheci ele ainda na fase meio atleta. Ah, é? O Moisés ali, que bom que ele foi para o rádio. Tudo bem, bom dia. Tudo bem, bom dia. Seja bem-vinda, Tamara. Obrigada. A vossa falhando aqui. Só te interrompendo, Marcão, a Tamara é jornalista e psicóloga, ela está conosco aqui há muito tempo, já desde o início do programa, falando sobre postura profissional. Um quadro bem legal, que ela nos faz pensar um pouquinho aqui todo sábado de manhã. Então, bom dia. Bom dia. É um prazer te conhecer pessoalmente, porque eu já ouvi falar muito do Marcão. Quem não conhece o Marcão, né? Com a casa também. Bom, eu costumo fazer caminhadas, de manhã cedinho, né? Agora, no verão. E numa dessas caminhadas matinais, eu passei em frente a uma casa muito bonita, uma construção grande, com um pátio enorme, aquele gramado, árvores, piscina. e estava a porta da garagem aberta e na garagem, assim, espremida entre a parede e um carro, tinha uma esteira. Essas esteiras de academia, né? Usadas para caminhada e corrida. Daí eu imaginei que a esteira pudesse estar ali, porque, de repente, não era mais utilizada. Mas teve uma manhã que eu passei por ali e a pessoa caminhava na esteira. Uma pessoa. E, em vez de contemplar uma paisagem bonita, talvez, de respirar um ar fresco ou mesmo de se beneficiar do ar-condicionado, a pessoa estava ali caminhando, esmagada entre automóveis e paredes, no lugar talvez mais sem graça que tinha naquela residência. Isso me fez pensar que tantas vezes nós aceitamos os lugares mais incômodos, improvisados e até mesmo feios. E ali fazemos nossas refeições, assistimos TV, ficamos com a família, para não mexer no layout do ambiente, não afetar aquela imagem perfeita, ou, quem sabe, não sujar ou estragar alguma coisa. Só que, assim como nós facilmente nos moldamos a esses espaços menos confortáveis e bonitos, nós também corremos o risco de nos reduzirmos diante de questões mais importantes da vida. O emprego que vai mal, o relacionamento que está por um fio, os amigos que não agregam nada. Seguimos presos a pessoas ou coisas para não ter que questionar aquele ideal construído por nós e mantido, às vezes, a muito custo. Talvez a esteira daquela casa colocada em meio aos móveis da sala gerasse um incômodo visual no primeiro momento. Por outro lado, poderia trazer uma série de benefícios e, quem sabe, até incentivar mais o seu uso. Então, a minha mensagem aqui é que, neste novo ano que chega, nós possamos nos arriscar mais a alterar algumas paisagens da nossa vida, mesmo que, para isso, nós tenhamos de abandonar algumas imagens ideais, que nós possamos dar espaço a novas configurações. Que bacana. Olha só. Ontem à noite, eu quis tirar uma foto das minhas filhas e eu registro muito nelas e isso vai, posteriormente, por um livro que eu quero fazer da minha história com elas. E eu precisei organizar um espaço para tirar uma foto com elas. Quem tem filho pequeno sabe como é isso, né? A nossa casa é uma coisa mais linda do mundo. Que tem de... Toda hora é um desenho num lado, é colado na parede um outro desenho. É impressionante como isso é bonito, né? E eu acho que está muito bem, Tamara. A gente precisa encontrar essas respostas, as coisas simples. Às vezes, não é desorganizado isso. É organizado de uma forma que tu consiga aproveitar melhor, né? Exatamente. Nem, não necessariamente, a gente precisa ter tudo certinho. Cada um tem o seu jeito, né? E por aí vai. Eu acho que depende também da cultura de cada família, né? Para uns, você foi construído e evoluiu dentro de um ambiente todo ele organizado e programado. e para outros, o certo está de forma diferente, né? Tudo bagunçado também está certo. E quem somos nós para julgar o ideal de cada família, né? No meu caso, lá é uma bagunça boa, né? Exatamente. É, antigamente, né? A minha avó diria, não vai ali para não sujar, não estragar. Era, né? Exatamente. A história dela. Mas eu acho que a gente tem evoluído nesse sentido até de olhar para as casas, né? Que são mais integradas, os ambientes mais integrados, né? E tem essa bagunça boa da vida. Exatamente. Que legal. Uma bela reflexão, Tamara. Vamos pensar sobre isso para 2024 mais ainda, né? Uma boa virada de ano aí para os nossos ouvintes, para vocês também. Para todos nós, para os nossos ouvintes, para os nossos clientes. Isso aí. Para vocês também lá, para a família toda. Obrigado pela participação aqui no ano com a gente. Te disponibilizando a vir aqui sempre. A gente leva uma coisa boa daqui da participação da Tamara. Muito obrigado. Então tá bom. Eu que agradeço também. Eu que agradeço também. Para vocês também. Tudo de bom. Até semana que vem. Muito bem. Aqui o Vlad Martínez dizendo que cirúrgica a participação da Tamara. Parabéns. A dona Loiva Malman desejando feliz ano novo para todos aqui da Independente. Temos uma participação aqui da dona Marisete Camin Deion. Deion. Bem. De Rui Barbosa. Rui do Meio. Ela tá dizendo que é participada do sorteio do carro da sorte sobre rodas. Olha só. Esse carro já foi sorteado. Agora na terça-feira passada. Na campanha de 2023. Não restam mais carros para esse ano. Nós temos ainda o sorteio de uma moto que acontecerá em janeiro. Agora próximo ao dia 25. Quando nós lançaremos a campanha oficial para 2024. Que é a maior campanha da história do Rádio Gaúcho. Certamente aqui do Grupo Independente também. Então carro nós não temos mais dona Marisete. Seu Dorival também participando pedindo para participar. E para que vocês possam participar da moto que ainda resta. Vocês devem fazer compras adquirir no comércio local. No site www.independente.com.br ele tem as informações. Sorte sobre rodas também. para poderem participar da campanha ainda valendo uma moto zero quilômetro. Luciano Labres também desejando aqui o Marcão um exemplo de empresário. Abraços aqui para nós da independência da equipe. Igualmente Luciano felicidades. Um feliz 2024. Bastante coisa chegando aqui. Mas a gente precisa fazer um intervalo comercial para depois voltar aqui a conversar com o Marcão Marcos Malman diretor da CBM Materiais Elétricos. Também presidente do nosso glorioso clube esportivo Lajardense. Ele que assumiu agora a gestão para os próximos dois anos Marcão. Três. Três anos. Nós vamos falar bastante sobre isso também logo em seguida. Intervalo e voltamos em breve. Estamos retornando com o programa Arte de Empreender. Agora 9 horas e 26 minutos 20.7 A temperatura de um final de semana que promete ter uma temperatura amena até por considerarmos que estamos no verão em janeiro. Pretende ser no máximo 24, 25 graus. Quem sabe um pouquinho mais mas uma temperatura muito agradável na virada deste ano. Nós falamos para Cron Centro Regional de Oncologia Univates Mari Perim HS Contabilidade CDL Lajeado Cicred e também Construtora Daimon. Bom dia. Grande Marcão. A mãe dele era uma pessoa que não media esforços para ajudar a comunidade. Desejo para vocês um feliz ano novo e para o amigo também Ailane Eli mãe de Moisés meu filho de quem eu tenho muito orgulho de estar participando com a gente aqui a mãe do MOI Dona Helene Elite deixando um abraço aqui Marcão. Grande abraço Dona Helene bons tempos do 15 de novembro né? Tudo bem Marcão nós precisamos dividir esse bate-papo entre eu vou tentar fazer isso aqui de forma bem objetiva aqui em relação a tua questão profissional e também o teu envolvimento com as entidades as duas coisas andam muito juntas e eu admiro muito a tua disponibilidade disponibilidade de estar pô nós já fomos parceiros no CDL onde tu circula por lá ainda agora Dani tá mais envolvida né? Agora assumes o Lajadense uma paixão muito grande pelo esporte tu chegaste a ser profissional mesmo como jogador ou não? Ou mais eu toaste mais no amador aqui mas não seja profissional sendo amador né? Não eu tive carteira assinada como atleta profissional atleta profissional em qual clube? No Lajadense no Lajadense isso e tive uma curta passagem no Estrela também no Estrela só que aí Lajado queria me massacrar né? Imagina quero que um zagueirão zagueiro isso mas também cheguei a jogar um pouco como goleiro às vezes como assim o nosso campo lá em casa era o banhado morrinho e a coxilha a goleira então os três irmãos ficaram meio metidos a chutador tiro de meta e meio metido a goleira eu tanto profissional joguei como goleiro um pouco e como zagueiro não era boa em nenhuma mas era muito esforçado acho que faz parte hoje do dia a dia de ser persistente tá certo isso eu quero conversar contigo Marcão começar a sinalagem de Sertel né? antes disso fora do futebol onde foi? antes de futebol profissional eu tive uma escola boa em Cruzeiro do Sul na empresa chamada Dozolina Zagonal Renz que era do falecido seu Loreno Renz era uma loja de material de construção então lá eu era desde vendedor comprador instalador hidráulico entregador de cimento coqueador era o João que fazia tudo então foi uma boa base depois disso eu saí pro futebol profissional e aí aos 24 pra 25 anos eu achei que eu teria uma dificuldade de buscar um clube grande e surgiu a oportunidade de fazer mesclar tive a oportunidade de trabalhar na Sertel que também no início foi por causa do futebol campeonato 16 anos que a Sertel era muito forte mas lá foi a minha grande escola da vida então eu fiquei durante 6 anos principalmente trabalhando no setor de vendas setor elétrico mas também trabalhei com eletromóveis e bazar e no final desse período tive a oportunidade de ser promovida a gerente da Sertel do centro que na época era a loja mais top onde é que era a loja Marcão? era na avenida Aquat na Júlio subindo do lado direito ali onde tem a galeria Aquat mais antigo tinha a loja de fotografia do gordo ali do lado ficou muito tempo ali isso então ali foi uma grande escola de vida pra mim também onde que eu tive a oportunidade de ter acesso aos primeiros relatórios de gerenciamento das equipes de venda de sobre metas chegou um certo ponto como eu tinha falado lá antes meu sonho desde os 14 anos era ter lá atrás uma lojinha de bicicleta como eu estava envolvido 6 anos na Sertel principalmente com essa parte comercial mais elétrica e também técnica bom se eu posso ser gerente de uma loja conceituada do porte que era porque que eu não posso ser dono do meu próprio negócio que idade você tinha Marcal ali eu tinha 28 por aí 28 28 só que assim quando a gente decidiu fazer era eu eram 3 sócios fundadores eu e o Paulo Cardoso que era um profissional da eletricidade e o Boiren que era gerente da Sertel foi meu gerente a gente decidiu abrir a empresa eu fui do 80 para o 8 do 100 para o 8 porque eu tinha uma boa condição financeira era gerente e fui abrir uma empresa ali no bairro Montanha isso em 89 89 e a gente estava acostumado a comer picanha teve que começar a comer carne não de segunda de terceira porque cara a realidade foi difícil a coisa assim foi uns 4, 5 primeiros anos assim eu trabalhava de segunda a segunda e na época eu acabei casando também fui morar ali na entrada de olarias a casa existe hoje ainda eu vou dizer assim o pessoal diz hoje a gente comia todo dia um dia careteiro e outro também final de semana se não tinha instalação para fazer porque eu era o dono mas eu era o comprador o vendedor o eletricista o encanador fazia tudo se não tinha que fazer final de semana eu ia para o meu sogro ou para as cunhadas ficava até segunda de manhã para comer bastante e vim com café gordo porque em casa durante a semana não tinha muito não aí depois de uns 4 anos a coisa começou a melhorar na época a inflação era 90% não ao ano ao mês Marcão todo mundo fala muitos empresários passam por aqui falando sobre a inflação eu te confesso que eu vi muito pouco essa realidade trabalhando era mais fácil ou era mais difícil do que hoje administrar com a inflação tão alta como era você comprava hoje a 5 amanhã era 8 assim se você trabalhava com estoque era bom você comprava antes da virada do mês valia 100 no dia seguinte valia 180 agora se você não tinha capital não tinha fluxo no caixa e precisava pegar dinheiro do banco era o contrário então você tinha que estar já naquela época muito bem atento ao mercado financeiro para poder fazer utilizar as melhores estratégias mas o desafio era assustador eu me lembro que a gente ia no supermercado só via o tic tac das remarcadoras era muito maluco aquilo e espero que o nosso país nunca mais precise surfar essa onda embora que hoje com os preços estabilizados também não é tão simples principalmente quando você começa um negócio você começa um negócio você tem um potencial de compras mas o fornecedor grande ele não quer te vender só aquele ele tem lá um pacote um volume um pedido um porte você não tem condições e se você investir um pouco mais lá e isso não rodar o estoque parado acaba sendo um custo grande para a empresa também então fazer usar as melhores estratégias para poder comprar bem mas ter um estoque equilibrado para que ele gire dentro de um prazo necessário porque se não você ter estoque hoje ele acaba representando prejuízo no bolso e o teu negócio teu segmento ainda a importância do estoque é significativa com certeza sim porque é a pronta entrega isso mudou muito lá atrás nós éramos muito forte segmento industrial e as indústrias tinham a cultura de ter estoque para não parar as máquinas hoje isso mudou muito então hoje eles acabam trabalhando com o nosso estoque e você tem que ter um bom volume de estoque para não faltar e fazer a gestão disso não é fácil porque às vezes na mesma linha de produto você tem que ter 4, 5, 6 marcas e aí é desafiador hoje para poder fazer a gestão do estoque vocês trabalham hoje com quantos itens aproximadamente mil itens cadastrado mais de 15 mil itens 15 mil itens lá em 95 quando tu decide se mudar para a área central aqui né ali tu decide ampliar até mesmo o portfólio de produtos e os teus segmentos ali foi a grande virada do teu negócio como empreendedor Marcão eu diria que sim mas também foi um grande desafio né porque a gente seis anos depois de tu ter começado isso foi rápido né isso na realidade lá no bairro montanha nós começamos em 89 numa peça de 40 metros quadrados em 90 a gente foi para a peça do lado com 100 metros quadrados em 93 a gente foi para o lado de cima para um espaço de 400 metros quadrados e aí em 95 a gente manteve lá que era a matriz e veio para o centro nós compramos o estoque e locamos a existência de uma empresa que já existia era uma empresa tradicional do setor elétrico chamada a origem do Zé Bac tinha 50 anos de história né e eram eles que atendiam o segmento da indústria porque nós na montanha começamos com loja elétrica e construção vendíamos tinta piso material elétrico também quando viemos daí viemos para o centro no primeiro ano mantivemos as duas operações mas depois pela dificuldade do grande fluxo de estoque inseramos na montanha porque o faturamento começou a crescer no centro mas aqui no centro basicamente a gente transformou em uma loja elétrica industrial então a gente atendia diretamente o foco era em indústrias e com o passar do tempo o mercado mudou e nós tivemos que nos readaptar novamente porque a indústria migrou nós não tínhamos projeto de execução e só tínhamos material e a indústria começou a comprar de quem entregava o projeto e execução com o material junto Marcão e o que que vocês hoje comercializam o que que a CBM vende hoje depois de passar desse tempo que depois aí tu muda também né tu tem aí é um outro patamar tu sai do centro e vem para um São Cristócio um grande shopping ali do material elétrico e hidráulico tudo tem ali né isso na realidade hoje nós trabalhamos com sete linhas forte ainda é material elétrico mas a gente ampliou a linha de iluminação decorativa toda a linha de luzes luminárias ampliamos a linha de segurança câmeras de vídeo monitoramento alarme controle de acesso portaria virtual também a linha de automação residencial principalmente a linha de ferramentas e ultimamente agora a linha de ultimamente faz três anos a linha de energia solar fotovoltaica estamos começando agora em 2024 com mais um novo portfólio de produtos na linha de elementos decorativos quantos colaboradores Marcão hoje hoje estamos em 15 já tínhamos mais hoje com as novas ferramentas de tecnologia infelizmente de um lado a gente acaba gerando menos empregos porque a facilidade de trabalhar com os elementos de informática facilita porque hoje muitas das vendas acabam sendo já pelo sistema online pela venda à distância ou mesmo pelo Whatsapp ainda que tem um grande volume grande como é que tu gerencias essa pergunta eu faço tua empresa absolutamente familiar tu tens a tua família dentro do negócio tu brinca que a esposa é quem cuida do cofre tu tá certo tá nesse caminho as filhas já contigo lá também voltadas muito mais pro marketing como é que tu divide a tua gestão e como é que é empreender com a família do lado olha é bem desafiador porque eu e minha esposa estamos juntos 34 anos então são 24 horas por dia tem que ter muita calma e clareza via de regra cada um tem a sua função pré-estabelecida e nós tentamos não levar os problemas de casa pra empresa e os da empresa pra casa e dá certo isso aí funciona normalmente quando quando as pedras são maiores mistura mistura tá certo mas assim como eu sou maior mas em tamanho e não em número na votação eu acabo perdendo 3 contra 1 e 3 mulheres a força delas é muito maior do que a tua e feliz assim porque assim tanto eu e minha esposa a gente só tem o ensino médio né e a gente investiu bastante nas duas meninas são formadas pós-graduadas e continuam buscando conhecimento constante né porque vai ser o futuro delas a gente já tá trabalhando nessa parte de sucessão familiar esperando elas evoluírem um pouco mais porque afinal a gente trabalha eu me lembro que eu trabalho desde os 6 anos quando a gente tinha uma enxadinha menor pra ir junto com os pais carpir lá na na lavoura né então eu nunca fui muito de aproveitar se eu não tava trabalhando pra empresa a gente acaba acabava ou está envolvido sempre com as comunidades né Marcão perfeito nessa dentro dessa linha né de de trabalhar em família de empreender de ter os filhos próximos isso é uma dádiva né poder trabalhar com a tua família do teu lado né tirando isso que eu acredito que seja uma grande conquista tua e há pra poucos por isso que eu faço essa pergunta sobre o desafio de ter a família dentro do negócio né qual é que foi a tua outra grande conquista como empreendedor bah é uma pergunta desafiadora pra mim pessoalmente poder ter evoluído como pessoa porque assim eu vim do ambiente muito rude muito eu tive uma criação muito difícil quando quando jovem né e eu acabei vindo pra pra lajado muito cedo e passei no começo por por momentos desafiadores onde que muitas vezes lá atrás eu pensei em desistir em desanimar mas a minha força de vontade o meu espírito acho que de poder evoluir me proporcionou e também os amigos o aconselhamento elevou minha autoestima e me colocou onde eu estou hoje eu acho que sei lá esse conjunto de coisas que me fazem ser feliz mas hoje assim bah eu tenho orgulho de onde eu cheguei porque lá atrás eu jamais esperava chegar onde eu cheguei mas também eu tenho certeza que não foi por acaso foi com com muito muito sacrifício muita dedicação eu agradeço a Deus todos os dias por ter chegado onde eu cheguei se alguém me ver reclamar de alguma coisa disso eu vou dizer que está mentindo agradeço todos os dias a Deus por ter chegado eu cheguei porque lá atrás eu nunca imaginava isso mas veio com muita perseverança muito trabalho muita dedicação porque nada vem por um acaso certamente olha só Marcão eu preciso fazer alguns registros aqui é incrível são muitos eu vou tentar fazer todos aqui para a gente poder depois ir para o intervalo e voltar até o final do programa a Jussara tua irmã fazendo um registro dizendo que tem muito orgulho de ser a tua irmã vem aqui também uma mensagem do André da Silva lá de Forquetinha Marcão baita goleiro grande abraço a todos foi melhor goleiro ou zagueiro capitão melhor capitão certo olha aqui mais Marcão uma pessoa incrível um ser humano fantástico quanta torcida fiz no 15 de novembro na picada São Gabriel forte abraço Karine Duarte filha do Paulo Zarte um beijo Karine sucesso está conosco aqui também vamos ver aqui tem mais Marcão foi por causa da sua visão de mundo que eu decidi colaborar e me associar ao clube esportivo Lajadense Jairo Estampinha parabéns ao grupo independente pelo seu sucesso em 2023 e um feliz 2024 a todos os amigos da Box Estampinha está conosco aqui também um abraço Jairo bom dia um abraço Marcão lembra quando tu levava uns gols lá no colégio João de Deus um abraço Zé do Guincho ô Zé um abração bons tempos da escola um abraço para essa turma toda olha aqui também bom dia grande cara disciplinado honesto e trabalhador um abraço e um bom ano novo o Celso Busch um abraço vizinho teu vizinho é de casa é lá do interior na época né olha só bom dia a todos um bom dia para o Marcão feliz e próximo de 2024 para todos nós e para o clube esportivo Lajadense sem levar spray de pimenta na arena alve azul torcida Jaguaredo Dudense sempre presente o Didio do São Cristóvão abraço Didio a galera aqui participando conosco a minha esposa Mayra Rodrigues está na live do Facebook aqui também desejando um bom dia a Mayra Ufa o Vlad eu já citei a Celie Hatke a Dona Loiva Malman também e tem mais mensagem chegando nós temos que fazer um intervalo porque aqui o tempo corre e eu tenho ainda bastante coisa para perguntar para o Marcão nós vamos fazer e voltamos logo em seguida Música Estamos retornando com o programa Arte de Empreender, 9 horas e 49 minutos 22.2 a temperatura Muita mensagem chegando aqui pro Marcão Olha aqui, ó, o Moisés ali, ó Tá nos ouvindo lá, Lidernato Fui gandula e torcedor desse monstro O Marcão fez e faz a diferença No desenvolvimento do esporte da região Abraço, Marcão E meu diretor Boneto, um abraço, Moisés Um abraço pra ti aí Tá em casa brincando com a Lívia, né Descansando um pouquinho Tá certo, olha só, bom dia Marcão Se o nome do teu pai era Célio Malman Eu morei quando era Mais nova na Vila Célia Em Cruzeiro do Sul Porque eu sou de lá Te desejo todo sucesso E bom começo de ano Elisete Farias, da RS 413, Santa Clara É, o nome do falecido meu pai Era Carlos Célio Malman, sim E a casa era na Vila Célia Que ele tinha, um abraço, Elisete Um bom ano novo aí pra ti E a família Isso aí, as mensagens chegando aqui O Nelson Vetorello também Nelson Vetorello desejando aqui Um feliz ano novo pra nós Pra ti também, Marcão Um abraço A turma participando aqui Na live do Facebook Conosco Marcão Temos poucos minutos Mas eu preciso te perguntar Clube Esportivo Lajadense, né Tirando a paixão A tua relação de coração Com o clube, né Como é que vai ser pra ti Dividir um pouco E separar um pouco As emoções Tirar, deixar de lado um pouquinho O coração E atuar como presidente Presidente é diferente, né Tu vai ter que ter Tu vai ter que ter o pulso lá muito forte Tu tá preparado pra isso? Bom, Brunetto O Lajadense Pra mim realmente É um desafio Um dos maiores desafios Da minha vida Primeiro porque foi A minha segunda casa Num momento mais difícil Da minha vida Alguém que saiu do interior E veio Para uma cidade Do Porto e Lajado E eu Vivi por um tempo Dentro do Lajadense E foi a minha casa Porque eu morei Dentro do antigo Estádio Florestal Mas já venho trabalhando A gente reabriu O Lajadense em 2008 Nós fazíamos Eu fui Oito anos Presidente do Clube 7 de Setembro, né Então lá Um grupo lá Em 2008 Capitaneado pelo Nils Jovanella A gente reabriu O Lajadense E trabalhei até 2016 Na diretoria Então peguei Uma bagagem grande Saí Em 2016 Acabei voltando 2020, 2021 Ali no início da pandemia Com o clube fechado Foram momentos desafiadores De certa forma Com dificuldades financeiras Sem receita E Graças ao Conselho de Administração E também ao Conselho E também ao Conselho Liberativo Aos poucos Estamos conseguindo Fazer o Lajadense Crescer novamente O bom Dessa feijoada Vamos dizer assim É que praticamente O Conselho de Administração Se manteve O grupo Acabou Além de um Grande grupo De profissionais Virou um grupo De amigos E todos eles Pessoas de bem Que quer realmente Que o clube Cresça O desafio Ele é grande Mas assim Para que as coisas Aconteçam na medida certa Bruneto Nós precisamos Muito da ajuda Do povo De Lajad Valtaquari Nós estamos com a campanha Lajadense Mil sócios Você precisa ter No mínimo Mil sócios De aula seria Três, quatro mil Eu acho que Valtaquari Pode proporcionar Isso para que O setor financeiro Do clube Possa andar Com tranquilidade E também depende Dos empresários De acreditar Na marca Do Lajadense E investir Há poucos dias Atrás Eu fui visitar Um empresário Para tentar Buscar dinheiro E sabe Que eu sempre Sou bem realista Ele me chamou De burro Por que que Tu te assume Esses abacaxi Tu não precisa Isso Olha Tu tem que estar Te submetendo Para correr Atrás de dinheiro Disse para ele Assim Bom Talvez para mim Eu veja como Mais um chamado Porque para mim Não é só o Lajadense Futebol profissional Lógico A marca Lajadense Ela é muito maior Do que isso Nós queremos Reabrir em 2024 As escolinhas Principalmente Com modelo Recreativo E social Então para qualquer Criança Que a gente puder Tirar do caminho Errado E dar oportunidade Para tirar o caminho Do bem Para mim Isso é uma recompensa Muito grande Então o empresário Que está nos escutando Não pense que vai Botar no dinheiro O dinheiro No Lajadense Para o futebol Profissional Só E sim A gente vai estar Oportunizando Muitas vezes Para crianças Que não tem A facilidade Que outras tem De poder construir Através de um Esporte saudável Trilhar o caminho Do bem Porque eu acho Que esse também É um dos papéis Do Lajadense Se não o maior Não é Marcão Com certeza Para mim Pessoalmente sim Mas para o público O importante É o Lajadense Que ganha títulos Que tem times Competitivos Para mim Claro Isso é importantíssimo Sim Porque existe O estatuto Do clube Que a gente tem Que seguir Como uma cartilha Mas para mim O maior desafio É poder usar A ferramenta Do clube Para oportunizar Para muitas crianças Talvez um futuro Promissor Certo Marcão CBM O que projeta Para o próximo ano 2024 Um ano 2023 A gente sabe Que foi muito desafiador Por todos os acontecimentos Tu está lendo Na leitura de vocês Um 2024 melhor? Eu acredito Que ele ainda Vai ser desafiador Mas eu aprendi Nesses meus 34 anos De empresa Que Eu não posso Ficar esperando Pelo setor público Eles vão resolver O problema deles Primeiro E nós empresários A gente tem que tentar Buscar soluções Para os nossos problemas E um deles É justamente E é um desafio Hoje É poder Manter um time De profissionais Qualificados E capacitados Buscar no mercado Outras pessoas E tentar entender O mercado E o futuro Que para mim É um dos maiores desafios Ver as novas tendências E para isso Você precisa investir Em qualificação E a CBM Já vem nesse rumo Há muito tempo A gente tem Assessoria Que vocês conhecem Do Ismael Bianchetti Que tem nos assessorado Já há vários anos Temos consultoria financeira Temos consultoria Na área de marketing Então a gente busca Lá fora Aquilo que a gente Não tem lá dentro Então para poder Tentar antever Os passos do mercado Mas é desafiador Você precisa ir Para o centro do país Precisa viajar Para o mundo Para ver o que está acontecendo Nós pretendemos No ano 2024 Poder ter Um ano melhor Do que 2023 Porque a gente Vinha de uma visão De que seria Um ano bom Mas nós começamos O ano com uma seca Depois duas enchentes Muito grandes Mas eu acredito Que para nós Vai ser desafiador Sim Mas é hora De arregaçar as mangas Novamente E trabalhar muito Porque sem trabalho Sem persistência As coisas não acontecem Certamente sim Muito bem Marcão O que que tu fizeste Essa última pergunta Ela tem um significado Para mim Às vezes empresário Não A primeira aqui Bom dia Marcão A minha irmã Clair Rep Manda te dizer Que te admira muito A tua vizinha Um abraço É quem manda aqui Foi o Celso Busch É isso Ele está mandando aqui Está feito o registro Aqui Celso Não sei se tinha feito antes Obrigado pela participação O que que tu fizesse Na tua trajetória profissional Que tu disse Tchê Isso aqui Eu jamais poderia ter feito E o que tu ainda não fez É um cara novo Não é Marcão Nem tanto O que tu gostaria de fazer É novo sim Meia um Já estamos no degrau Descendo Tem muito chão ainda Na realidade Talvez O que eu não faria É fazer as coisas Pela emoção Mas tem como Tem como separar isso Marcão Eu fiz alguns movimentos Durante Estou falando como empresário Onde que eu não fiz Um estudo de viabilidade Perfeito E cara O resultado foi catastrófico Foi mais pelo coração Por achismo Então se você está escutando E quer começar a empreender Planejar mais Primeiro planeje mais Faça um Busque uma parceria Alguém que possa Que tenha conhecimento Para fazer um estudo De viabilidade Para poder Começar com uma base Sólida Porque senão Você começa a subir Daqui um pouco Quebra um degrau O que talvez Eu não fiz ainda E gostaria de fazer Eu tenho um grande sonho Que é voltar As origens Comprar uma chacra E morar no meio do mato Muitos empreendedores Que passam por aqui Fazem isso Falam isso Poder pegar um anzol Pescar um peixinho Brincar Trabalhar Porque a vida inteira Só foi trabalhando Poder receber os amigos E eu tenho uma saudade Muito grande Dessa época Assim De adolescente E na vida profissional Você passa 24 horas Por dia Focado Sendo exigido Tem que Muitas vezes Representar O que você não é Na prática Às vezes Eu até fico assustado A gente vai para o interior E sempre é bem recebido Por a gente estar Usando os veículos De comunicação Por ser empresário Por ser Um presidente De uma entidade E eles acham Que você é diferente Todo mundo é igual É de carne e osso Então o meu grande sonho Talvez seria Mas eu tenho que convencer A minha patroa Minhas filhas Que elas Elas não gostam muito De ir para o meio do mato Lá Mas eu Meu sonho é poder comprar Uma chacrinha Mas não ir lá Final de semana Morar Em definitivo Porque Estar no meio da natureza No meio do No meio ambiente É uma coisa fantástica Muito bem Minha esposa Que é empreendedora aqui Diz que tu é cliente dela Há 17 anos Desde que ela abriu O negócio dela Faz parte Participando aqui Um beijo E um abraço Marcão Nós precisamos encerrar Eu preciso primeiro Te agradecer Por ter aceito Vir aqui nesse dia Um dia Que eu acredito Que tenha sido Tem sido Ou vai ser de descanso Para vocês Para a família toda lá Nós aqui temos uma relação O grupo independente Tem uma relação Muito forte Com as pessoas Muito mais Que com as marcas E com as empresas Nós nos relacionamos Com a nossa gente Aqui Pô São 72 anos Já Comunicando Tudo que acontece Aqui no Vale Muitos erros Alguns acertos Mas sempre fizemos Mas sempre fizemos Com boas intenções E com coração E quando nós nos aproximamos Marcão De vocês De profissionais Que fazem a diferença Que são Dedicados Que convergem Com a nossa comunidade Nós sempre ganhamos Com isso Então eu preciso te dizer Que para nós É uma alegria Te ter aqui conosco Te desejar sucesso Passo à frente Do Lajadense Se em algum momento Nós falhamos Nunca vai ser Pelo mal Tu sabe como é Especialmente Nas relações Envolvendo A informação Que ela tem que ser rápida Ela tem que ser precisa A comunicação vive disso Mas o que nós mais queremos É que vocês Como empreendedores Prosperem muito Esse é o nosso desejo Que tu possa ter um 2024 Na vida Na família Nos negócios No Lajadense Muito Mas muito Bons Que tu tenha Sucesso Muito mais Do que tu tem Muito mais Do que tu tens E que Deus acompanhe Vocês em todos os passos Obrigado por ter vindo Até aqui Bom Bruneto Eu preciso agradecer Muito Porque se Se a CBM Chegou E eu pessoalmente Aonde eu cheguei Uma boa parte Foi pelo espaço Que o grupo independente Sempre nos cedeu Como pessoa física E também como Pessoa jurídica Porque Talvez não deveria ser assim Mas quando você está Nos holofotes Você tem mais facilidade Às vezes De atingir Uma camada De clientes Ou De ser visto Ou reconhecido Então eu tenho que agradecer Por todos esses 72 anos De um trabalho primoroso De comunicação De levar a informação Como ela é Sem distorcer ela Isso muitas vezes Principalmente Traz desafios De levar a informação Correta A quem quer que seja E eu acho que o Vale Taquari Se ele está Nessa evolução Em grande parte É Pela grande informação De qualidade Que o grupo independente Tem levado E a CBM Acaba Acreditando E investindo Porque para nós Também É um canal fantástico De chegar mais próximo Dos nossos clientes Gostaria de agradecer O espaço A ti Diretor do grupo independente Também A todos os colaboradores A todos que nos escutam Desejar sim Um feliz ano novo Com muita paz No coração Com muita saúde Que se nós tivermos saúde Nós vamos Poder continuar A trabalhar Para poder continuar Nós temos que trabalhar muito Para poder continuar A fazer Nossa cidade Nossa região Nosso país Evoluir Eu sempre digo assim Juntos Nos respeitando Seremos cada vez mais fortes Certamente sim Baita bate-papo Marcão Marcos Malman Diretor da CBM Presidente do Clube Esportivo Lajadense Nesse bate-papo Do último programa De dois mil e vinte e três Aqui na Independente Seu Darcy Gloss Grande Marcão Abraço Regina Maria Zarte Bom dia Um abraço para o Marcão Perdão se eu não consegui Registrar algumas mensagens Aqui foram muitas Nós estamos encerrando O programa Arte de Empreender Deste sábado Desejando um abraço especial Ao Cron Centro Regional de Oncológrafia A Univates A Mari Perim Finger Móveis Planejados HS Contabilidade A CDL Lajado Ao Cicred E também A Construtora Diamond Que são marcas Que passam Aqui pelo programa E acreditam também Nessa editoria De empreendedorismo Em nome do grupo independente Eu preciso desejar De coração Aos amigos da rádio Aos amigos do grupo A nossa audiência Aos nossos clientes Aos nossos parceiros A nossa comunidade A nossa gente Nós amamos fazer o que nós fazemos Nós fazemos parte Da vida das pessoas Há 72 anos E por isso Eu preciso desejar A todos Que Deus acompanhe Cada um dos nossos ouvintes Dos nossos parceiros Que a gente possa ter Um 2024 Repleto de muita saúde E muita paz No coração Passa os microfones Para a Lini Silva Na editoria Dos Papos de Mulher Desejando aos amigos E ouvintes da Independente Um ótimo sábado E um excelente final de semana